Banho tomado, graças ao bom e belo Deus Eu vou manjar, galera Vou dormir também, eu vou ir rapidão E... Eu só quero dormir, só isso mesmo E é isso, uma boa noite pra vocês Durmam com Deus, amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta, tá? Um beijo, até Tchau Tchau Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Já estou aqui de pé pra voltar pra Goiânia E ó O que voltou para mim Que eu estava com saudades E é isso Aeroporto Pra ir embora Pra Goiânia E é isso, uma boa noite E é isso, uma boa noite E já estamos aqui no avião Prontos pra decolar pra Goiânia Eu vou ficar sumidinha aqui umas duas horas Chegando lá, eu volto pra lá pra vocês Bom dia, 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 bom dia Pleto de alegria Cheio da presença de Deus Lembre-se que Deus está no controle de tudo Toda honra e glória a Ele sempre E é isso, que a gente possa ter um dia abençoado Cheio da presença de Deus Cheio de alegria Cheio de prosperidade Cheio de bênçãos Bom dia pra nós Cheio de bênçãos Obrigado.